Do Penedo da Saudade Lancei os olhos além Meu sonho de eternidade Com saudade rima bem Ai sombras da dor redante Do convento de Alenri Dos muros brancos do Pio De Santo António a cismar Que é das outras sombras que à tarde Convosco se confundiam E ao ar os braços erguiam E as mãos abriam no ar Sem saber para onde iam Aonde iriam parar Penha da meditação Silêncio Que paire em tudo A terra e o céu dão a mão Num longo colóquio mundo Ai céus de setembro e outubro Paineis de sonho e loucura Rasgando toda a longeura Cenários de arrepiar Que é desses olhos de abismo Que à tarde a vós se levavam Por longe andavam Voltavam Vos devolviam no olhar Sem saber o que buscavam Que haviam de ir encontrar Chegam da baixa até celas Os ais dos sinos na bruma Se o céu tem tantas estrelas Se o céu tem tantas estrelas Importa lá cair uma Ai linda triste janela Toda voltada ao poente De onde a menina doente Sorria ao manjo o seu par Rainha santa do bairro Que é dessa cuja mão fria Do teu caixinho pendia Como um lírio a desfolhar Sem saber para onde ia Aonde iria parar Quinta das lágrimas Onde chora a fonte Doce e mangue Corre as águas E não esconde Aquelas manchas de sangue Ai olivais de cinza e prata Choupos transidos de mágoa Ai laranjais Da ao pé da água Com frutos de oiro a brilhar Que é do bando vagabundo Cujo rirmos acordava Cuja tristeza saudava Mais vontade de cantar Sem saber o que buscava Que havia de ir encontrar Fui à Lapa do Sisteio Grandes coisas fui saber Que há pedras que têm ensaios Que bem nas ouvi chamer Ai pedras nuas dos becos Despinhando-se Angustiadas E entre esses velhos telhados E muros de ar singular Que é desses espaços que a medo Vos pisavam e tremiam Passos de irmão que sofriam Da mágoa de vos pisar Sem saber para onde iam Aonde iriam parar No Choupal Quis fazer versos Olhei as folhas do chão Deus Sabe os sonhos dispersos Que o vento leva na mão Ai águas do meu mondeiro Que entre Choupais murmurando Se me esquivais nesse brando Sempre ir andando até mar Que é das mãos roxas de febre Que em vós se desalteravam E entre as folhas que boiavam Se deixavam arrastar Sem saber o que buscavam Que haviam de ir encontrar A Santa Cruz um por um Dos troncos fui despedir Não tenho amigo nenhum Que me haja sido tão firme Ai choro com que o paredes Vibrando os dedos em garra Despedaçava a guitarra Punha os bordões a estalar Gritos de cristal e de ouro Que o temporal tirguia Que é da roda que algum dia Vos sabia acompanhar Sem saber para onde ia Aonde iria parar Fonte do largo da Sé Que dizes tu ao cair Mortos do adro de pé Que os vivos é só dormir Ai crepúsculos de Antenho Limalha do sol que morre Lá desde o cimo da torre Até Santa Clara a alenhar Que é dessa pleia de antiga Puxei a alma em voz Em voz se encantava Feita de cinza e de lava Desfeita em sombra e do ar Sem saber o que buscava Deus sabe o que iria achar Do penedo da saudade Lancei os olhos acima Sonho meu de eternidade Con saudade E que vai o reino Que é da noite Que é da noite Alcântico de Antenho Que é da noite A CIDADE NO BRASIL